Conhecidos semifinalistas aí da Copa da Amizade, tivemos jogos de volta, algumas imagens foi jogo de ida lá, Oscar, nem quis colocar, né? Jogo de volta, o time do Atlético do Pirapó, Danês Fazes, é jogo de ida, né? Jogo de ida e volta aí das semifinais da categoria acima de 38 anos. Não é também bem assim, 38 anos, viu Oscar? Os caras de 25, 27, só alguns times que é ranqueado, tem outros que passa tudo, né? Tem a boiada, mas tudo bem. O Iguaçu, outro centro, joga contra o Multivírus, jogão de bola, o time do meu amigo Tic Tac, Adriano, né? Brindes, Tic Tac, Adriano que jogou aí no Campeonato Paranaense por Apucarana, Sport Club, jogou também no Operário de Ponta Grossa e fez a família aqui do Adrianinho. E aí tem o time, né? Adriano, Tic Tac, Brindes, Iguaçu, outro centro do meu amigo Juninho, né? Juninho aí tá dando apoio pra ele. E a Multivírus, né? O time do Elton, Multivírus, coloca a mola, soma aí junto, né? Multivírus, fama, tá aí junto aí nessa batalha. No primeiro confronto, na semifinais, na quarta de finais, a equipe da Multivírus esteve jogando aí contra a equipe da Vila Reis. No jogo de ida, no campo do Dudu aí, que vocês estão vendo na Cunha Cruz, o time do time da Multivírus venceu por dois gols a um. No jogo de volta, tava conversando com o Mirandinho, que faz parte da comissão, o time da Vila Reis tava ganhando, né, Sravinho? De dois a um, revertendo a situação, e a equipe da mola soma aí. O Mirandinho, que deu uma bobeira lá nos minutos lá, e o time da fama reverteu, foi pra três a dois, os jogos classificando pra semifinais. Agora, é jogos de idas da semifinal. Afinal, é dois jogos também, ou só um só? É só um, né? Possivelmente, pelo Tudo em Dica, que a final é nesse campo da Arena Dudu, né? O campo do meu amigo Dudu, Dudu aí, que jogou muitos anos comigo, campeonato veterano e livre, porque antes tinha, o Dudu tinha um time de livre, foi ficando velho, né? Agora tem Master e Senior Dudu, né? Os mais, que era no meio novo, ficou velho. O que era novo, ficou veterano. Então, possivelmente vai ser esse jogo típico, vamos dizer, possivelmente a final é aí no campo do Dudu. Lembrando, né, que essa competição tem a outra categoria também, Entrou na fase aí o Senior, né? Não, é Master e Senior, né? O time da Moliplast, embalagem, entra na semifinal contra Cunha Cruz e Soria. Depois, Escritório Iguaçu, Bizantino, time do Espiga, né? Jogando aí contra Brindes Tic Tac, contra Vila Única, né? Na categoria Senior, é a disputa da semifinal pra atletas acima de 45 anos, né? Tem atletas aí pra cima, ranqueado pra cima de 45 anos. Vão disputar aí as semifinais da Copa de, é, acima de 45 anos. Eles estavam falando pra mim, pra mim não parar, desanimar, sabe? Sabia isso, Cavin? Pra mim fazer um cinquentino. Já ligaram pra mim e deixam de novo, ó, Ademir, vamos fazer um cinquentino à noite? É, vambora, não deixa, Ademir não deixa nem tomar um ar. Ui, já quer que entrar em, como é que é, vou falar, entrar em coordenação de novo. Calma, que Ademir vai descansar, né? Calma, que Ademir não deixa nem tomar dinheiro. Calma, que Ademir não deixa nem tomar dinheiro. Obrigado.